É um tradicional matineio, esse ano nós teremos duas tardes, então com eles no domingo e na terça, então nós já estamos no preparativo. Então já do ano passado a gente fez essa mudança e eles mesmo quem preparam os acessórios que eles vão usar no dia da festa. Então hoje nós estamos aí o dia inteiro trabalhando com eles, que a gente está confeccionando e fazendo adereços no chapéu e nas tiaras. É importante a gente destacar justamente essa força de vontade que eles têm, justamente esperando essa festa que eles também adoram. Ah, eles adoram essa festa, é uma festa esperada por eles. Então assim, eles fazendo esse trabalho, a gente ocupa eles, trazemos eles para o nosso convívio e eles também se sentem ocupados e vão estar lá preparadíssimos para o carnaval com um adereço novo. E a gente percebe também que há uma mobilização de toda a secretaria para contribuir com esse momento também. Isso, aqui todo mundo também trabalha, não é só festa e diversão não. Então hoje está toda a equipe da assistência social juntamente com os idosos. Nós estamos aqui confeccionando e semana que vem a gente terá o resultado aí. Bom, houve também participações pela manhã, agora nós estamos aqui à tarde. Como que a senhora sentiu aí já a expectativa deles para essa festa que está chegando? Então, eles já levaram aqui, quem confeccionou já levou para combinar com a roupa, a camiseta, a prefeitura também quem faz a doação. Mas já estão preparando aí as combinações entre os acessórios, a camiseta e os outros itens que eles vão usar no carnaval. E claro, sempre em presente e assistir a apresentação da melhoridade. É, principalmente. Então nós vamos estar com eles lá das 16h às 20h, tanto no domingo quanto na terça. E como sempre, a população é muito bem-vinda. A gente pede o apoio de vocês também, porque para nós é muito importante esse momento vivenciado por eles.